Eu sei que eu sou bonita e gostosa Gata predadora, toda salinha E é especialista, é iludigente Ela tem a senha da safadeza Hipnotizante, essa bunda gigantesca Ela tem a senha da safadeza Hipnotizante, essa bunda Eu sei que eu sou bonita e gostosa É por isso tu acaba, é por isso tu gosta Me vê rebolando essa bunda de costa Olha só pra essa bunda vê-la movimentar Só falta falar, só falta falar Olha só pra essa bunda vê-la movimentar Só falta falar, só falta falar Eu sou bonita e gostosa Gata predadora, toda salinha É especialista, é ilude, gente Ela tem a senha da safadeza Hipnotizante, essa bunda gigantesca Ela tem a senha da safadeza Hipnotizante, essa bunda Eu sei que eu sou bonita e gostosa É por isso que tu bava, é por isso que tu gosta Me vê rebolando, essa bunda te gosta É por isso que tu bava, é por isso que tu gosta Me vê rebolando, essa bunda te gosta Só pra essa bunda ver ela movimentar Só falta falar, só falta falar Olha só pra essa bunda ver ela movimentar Só falta falar, só falta falar